Música Vamos começar aqui Por o que? Pagou isso aqui, ah deixa eu botar um De guia Pra gente Ana Fiber Então aqui a gente está começando Pelo Pela história Como a gente já comentado anteriormente Vamos começar pela estrutura Da história do jogo Desafiador Mas vamos tentar Ver se a gente consegue Fazer alguma coisa aqui Vamos lá Bom, isso aqui a gente fez ontem Ontem não a gente fez A madrugada de hoje Game design, arte e animação Tivemos todo o Digamos Que a gente precisa fazer a lista Organizamos O por dia E os tópicos Os afazeres Então no caso Sobre a minha parte Eu estou na parte 0 Do dia 1 que é a história Game design, sound effect Tem que pesquisar Depois que eu vou pra arte e animação E base Protótico Que no caso é a parte do André Não estamos a começar pela história mesmo Eu pensei já que como O jogo é É um jogo com tema de espíritos Eu pensei em ser a origem do espírito vingativo Quem vai convidar Vai convidar Vai combinar com o jogo Que o jogo é Nós decidimos ontem Que é um jogo de Tela de cima, pop down Shooter de tiro Só que o protagonista Ele possui Meio que possui Controla Os outros espíritos Que são espíritos inimigos E torna Esses espíritos Seus aliados Então Nessa ideia Eu falei Se o cara está reunindo Uma tropa Ele está fazendo isso E o objetivo dele É coletar os artefatos Para poder passar Sair desse mundo Então por que não fazer Esse personagem Querer Se vingar Que ele está tipo Reunindo o exército Para sair daquele lugar Que aprisionaram ele E dali Ele buscar a vingança Que tanto procura E como É espírito Aí eu falei Por que Por que então não Ser a história Da origem Do primeiro espírito vingativo Que tem uma Uma lenda De espíritos vingativos Algo do tipo Então Pensei nisso Vou começar Vou seguir essa base Que eu falei Agora Quer saber? Antes de começar Aqui Isso está muito Atual Vou botar aqui Um fundo Instrumental Adorar A pregação Mas que Coisa né? A gente fazer um jogo De capetas E aparece isso aqui Fome instrumental De mistério Gostei dessa capa Vamos ver se é legal Beleza Pode ser Vocês não estão ouvindo Mas Maneira Só pela capa Que já pode ser legal Vamos lá então Como o público Vai se relacionar Aqui são Umas perguntas Essa aqui é minha colinha Minha colinha Que eu fiz Para Que eu estruturei Tudo Como se uma história Desenvolve Do início ao fim Isso com base Em pesquisa Não é Que eu fiz não Isso já existe aliás É bem antigo no meu caso Como estudando em sala de aula Na minha Aula de literatura Olha É que eu entendi Aristóteles Que inventou essa base De De história De estrutura Como é que Faculdade importante Olha É orgulhoso de ter lembrado Desculpa Agora Agora vamos lá E essa parte aqui Eu tirei se não me engano Do Do livro Story Do Robert McKinney Esqueci Como o público vai se relacionar com o protagonista Digamos que a história de vingança É impossível Vingança é um sentimento muito comum Apesar de ser um sentimento Que é meio Uma coisa ruim Não é uma coisa que você queira Ter de todo mundo É bom você não querer se vingar das pessoas Sem você perdoar Essas coisas né Porém cara Todo mundo já quis se vingar Algum dia Então acho que O próprio tema de vingança É uma coisa que dá para as pessoas se relacionarem Com Sentimento muito comum Apesar de não ser um sentimento bom Mas com certeza Você já deve ter tido esse sentimento por alguém De querer se vingar de ser uma pessoa Mesmo que você não Completasse a vingança Mas que você já teve Em algum momento na sua vida Com certeza Somos humanos Todos nós Temos pensamentos ruins Então Então A relação do público vai ser essa Entendeu? Todo mundo Já quis se vingar Pelo menos Uma vez Em sua vida Isso já Abre uma Uma relação Do Jogador Da pessoa que vai estar Passando na pele do protagonista Sensação Então Para deixar isso mais interessante A gente pode Tá Todo mundo já quis se vingar Pelo menos Uma vez Na sua vida Beleza O protagonista Sofreu Uma injustiça O protagonista sofreu uma injustiça E Foi o primeiro A ser A ser Colocado Foi Foi O protagonista sofreu uma injustiça Sendo A primeira Alma Humana No No Submundo No Submundo O protagonista sofreu uma injustiça Sendo A primeira Alma Humana A parar No Submundo Sendo a primeira Alma humana a parar No Submundo Só que É Só que Só que Se o jogo é de atirar Se o jogo é de controlar Se o jogo é de atirar e o jogo é de controlar Nenhum Por que ele faz isso? Estou perguntando Estou perguntando Você não sabe Por que? Então Em vida Ele teria que ser alguém Algum Alguma pessoa que mexe com magia Talvez Talvez um feiticeiro Um Sacerdote Não Sacerdote não Sacerdote vai ficar legal Mas vai ficar pesado Sacerdote é do bem Pô É cara Pode ter um contrastinho Já que sacerdote E Sacerdote Quem é meus amigos da antiga vai rir pra cá nessa parte É Como o cara é um sacerdote Ele é do bem E ele foi parar injustamente No Submundo Que é o lugar pior que o inferno Onde todas as almas As criaturas horrendas Habitam lá Então a gente pode botar aqui Com o conflito eu estou esperando sempre Sacerdote Só pra me lembrar aqui Sacerdote E O tema é O tema é O tema é Espírito né Espíritos E vou colocar No mundo Habituado Ser no mundo medieval Fantasia Medieval Que é o que eu quero me especializar E fazer Tanto arte Como Espírito Agora Então aqui a gente já conseguiu Colocar Vamos lá Já conseguiu colocar uma parada aqui legal né O tema é Botar Espíritos Tá muito Chique demais Espíritos 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 Tô ansioso pra fazer a dublagem desse jogo Vai ficar muito louco Tema é Espíritos Fantasia Medieval Fantasia Medieval Fantasia Medieval Tema é Espíritos Talvez tão sacerdote Injustiçado Injustiçado Por quem? Quem jogou esse pobre homem no submundo e por quê? É isso que vocês vão descobrir jogando É isso que vocês vão descobrir jogando Tô brincando Vocês vão ter Vocês estão vendo aqui tudo o processo Considere esse Spoiler A frente Injustiçado Por quê? Vamos escrever que as vezes a gente consegue pensar melhor Por quê? E por quem? E por qual motivo? Perguntas que precisamos responder Irmão É mais difícil que eu imaginei fazer isso aqui nas pressas ainda Deixa até dar pausa nesse vídeo aqui senão Dá ruim Vamos lá Melhor botar por quê em primeiro E depois por quê Vamos fazer uma pesquisinha básica com o sacerdote Com a frente né No papo? Caraca No papo Louco velho Caraca que sinistro Mas não Pesado demais Não queremos Formar confusão Sacerdote Sacerdote Ou sacerdotismo Representante portanto Representante sagrado Ah que representante sagrado que legal É até um discurso É até um título de De livro De filme De jogo Caraca Para gravar-se aqui Representante sagrado que sinistro Se inscreve-se Secret. 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 Representative of the sacred. Mas representative não é tão legal, não sou tão legal em inglês. Agents. Dependent. 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 Comissioner of the sacred. Caraca. Of the fonts. Of the sacred. Representative. Representative of the sacred. Hum, não, muito longa, vamos ver, comissário, acho que perde um pouco do sentido, né? Comissário de sangrado, comissário de sangrado, comissário de sangrado, comissário de sangrado. É, esse aqui eu vou deixar pensar depois, mas esse Of The Sacred, que eu gostei, sagrado. Em português, só legal, cara, representa muito sagrado. Engraçado, às vezes, a maioria das palavras, em opinião, títulos principalmente, são o melhor em inglês. Esse aqui, só o melhor em português. Português, mandamos aí, né? Of The Sacred, português sagrado. Delezura! Possível título, possível. Última coisa que eu quero perder tempo agora... Cara, é mentira, então vamos adiantar isso aí. Porque o tempo está correndo. Eu tenho exatamente... Um, duas horas e meia para aprontar isso e começar a pesquisar o som e tentar iniciar a arte. É... É de ano, é de ano. Porque eu tenho que ir para a faculdade ainda hoje. Não posso faltar aula. Não posso, porque é importante. E para a semana que vem. Devia estar ajudando para as prós, mas estou fazendo uma dina. Olha aqui, tudo bem. Mas olha aqui, tudo bem. Nada é flutado. Estou viajando já, né? Vamos trabalhar. E por quê? Vou voltar na testiga. O representante sagrado é uma autoridade comunista religioso. Habilitado para dirigir ou participar de um quadro sagrado de uma religião em particular. Eles também têm autoridade ou poder de administrar os ritos religiosos. Em especial, os ritos de sacrifício e expiação de uma divindade ou divindade. É porque, como medieval... Vamos botar uma pegada de divindade. Não existe muito Deus lá na Pará. Nesse universo. Um padre. Seu cargo ou posição é chamado de sacerdote. Um termo que pode também se aplicar a essas pessoas coletivamente. Então, a gente pode colocar aqui. Por quê? Por um clã de sacerdócio. Entendendo? Sacerdócio. Seu cargo ou posição pode ser chamado de sacerdócio. Um termo que também pode se aplicar a essas pessoas coletivamente. Isso aí, cara. Então, por um clã de sacerdócio. É uma palavra esquisita de falar. É uma palavra esquisita de falar. É uma palavra esquisita de falar. Por um clã de sacerdócios. Liderado por... Ó... Oakley. Oakley. Oakley, nome masculino. Vamos botar uma menina para liderar essa parada, né? É, cara. Uma mulher macabra. Que maneiro. Hehehe. Gostei. Então, o nome vai ser... Inglês. Mediatal. Sempre... Lá para a Europa. A Oakley não está definida. Olívia. Olívia não. Muito fraco. Esse nome. Bah. Deporça poder. Que seja repilante. Orfa. Orfa. Orfélia. Orfélia legal. E acabou, né? Caraca. Tem cor. Cometa. Farinha. Orfélia. Orfélia. Caraca. Orfélia. Vou botar Orfélia. Tem um sobrename bem simples. Orfélia. 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 Qual a paciência sobrenome. 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 Porquê sim. Orfélia. Estive a outra letra, né? Rapazinho. Da outra letra. Que. Que. Isso. Rato. Não. Era o pulo. Polícia. Really. I like everything about you. English. Porquê. Morfélia. Hey. Kate Ralph Ralph é um nome muito cachorro Rancy Rancy é um nome legal sobre nome Ravida cara Ravida é um nome muito maneiro Rebeca Rebeca legal O filho e Rebeca Mas isso dois nomes são sobre nome Não tem tanto tempo isso Vou ter que sempre estar me alitando no tempo Ah não perdeu Deixa só o filho Liderado por por filho A escolher A escolher Por quem? Sacerdote injustiçado por quem? Qual o nome do nosso sacerdote? Eu gosto muito de Eric, mas eu já estou usando bastante suma ultimamente. Olha só cara, uma ideia aqui, vamos lá. Uma ideia movida assim do nada. Ele é um sacerdote injustiçado por essa opinião. Mas o que que ele fez? Hum, caraca. Ele como era de um clã, de um culto, esse culto poderia muito bem proibir o amor. E esse sacerdote cometeu o pecado de amar a sua líder. E a sua líder, percebendo que ela também gostava dele, ela tomou uma decisão brusca. Em vez de expulsar ele do clã, ela resolve banir ele da face da terra em sua alma, com certeza, eternamente no submundo. Por que ela fez isso? Porque é proibido o amor naquele clã. E esse sacerdote fez ela amar ele. Então, ela se corrompeu sem querer, na sua divindade sagrada, por esse sacerdote. E esse sacerdote ficou legal. Ah, achei interessante. Eu acho interessante mais fazer beatbox com a boca. E aí? Acho que é maneiro, cara. Acho que foi uma pegada legal. Curti. Eu acho que ficou maneiro mesmo. Deixa ele derretar um pouquinho. Vai, vai. Não temos tempo. Vai ser, sim. Vai ser, será, 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 já foi. A escolhida. Por que? E esse foi o motivo, né? Não. Por quem? Por que? Por que? Ah, não. Tô confundindo mais um. Vamos assim mesmo. É, por que? Por por que? Por violar as leis do clã religioso. Por que? Eu não vou. Por que? Por que? Quer amado? Sua divina. E faz. S... 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 Ter amado sua vida e fazê-la Ou amar de volta O que eu falei? O filho é ter amado sua vida e fazê-la Ou amar de volta O filho é uma escolhida por ser pura e divina Se alguém descobrisse que ela amou imensa simbórdia Sua vida estaria em sua vida E seu custo estaria em eles Uma escolhida não, é a escolhida O filho é a escolhida por ser pura e divina Se alguém descobrisse que ela amou imensa simbórdia Sua vida e seu custo estaria em eles Nesta seita Seita Preciso melhorar o meu vocabulário Preciso melhorar Muita coisa precisa melhorar Mas vamos ver Nesta seita É proibido Amar alguém Pois o amor nos torna fracos Afasta para o profundo E nos afasta E nos afasta Opa O que é luz? Não, não, não Não, não, não É luz É luz Vou pedir para adicionar ou adicionar Adicionar ou adicionar É de planar Pois o amor nos torna fraco E nos afasta Da divindade Então para eles O amor Entre seus membros Ou seus membros Entre outras pessoas Iriam corrompê-los Ao ponto deles não conseguirem Encontrar Chegar até a divindade suprema E ter a vida que merecem Que é a vida além dessa No caso No mundo espiritual Que eles acreditam Nesta seita é proibido amar alguém Pois o amor nos torna fraco Pois o amor nos torna fraco E nos afastam De sua De verdade Para o plano astral Para o plano astral Para o plano espiritual Que é o que eles buscam Que é o que eles buscam E o que eles buscam Hum 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 Fique demais da que tá anônima Revenge of the Secret Caralho Que legal Vem dança do sagrado Vem dança do sagrado Revenge of the sacred Spirit não Revenge of the sacred spirit Spirit Revenge of the sacred spirit Vem dança do sagrado Não Espírito sagrado Não Pega 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 Deixa Vem dança do sagrado Vem dança do sagrado Que legal Não Não tanto Creio eu que não Ou seja Toma o seu na cara Então Ele também joga o secret Que eu represento Um pouco do sagrado Caralho É um filme Flogueira Gostando Dessa história Eu acho que isso aqui Já tá bom Pra gente começar Então Nós sabemos Que é o que ele Espírito e que é fantasia medieval então poderemos... porque o jogo não vai ser uma história em si vai ser um jogo realmente de ação até porque temos uma limitação não podemos usar nenhum tipo de texto então pra gente poder contar a história do jogo tem que ser prever de algo e bom, eu não tenho um grande cliente é uma participação internacional eu terei que pedir muito tempo pra acertar as prazes pra traduzir o tempo aqui é essencial mas beleza eu acho que a gente aqui tá tranquilo acho difícil de um nome é só o sacerdote do estufado ah, poderia até ser o nome do grupo depois eu vou levar pra André esses nomes aqui do que ele acha porque é o gosto que eu curti curti mais do do Revenge of the Secret bem então fechamos a história por aqui e agora vamos para a arte é tudo um atrás do outro não tem descanso mentira será que eu tomar um suco vou voltar descansar e deitar a postura beleza daqui a pouco tá pronto bom e aqui comecei a fazer o protagonista eu já tinha feito alguns rascunhos dele no papel então resolvi seguir a ideia do papel porém tive que modificar um pouco porque trabalhar com pixel art nessa resolução eu tive que tirar bastante detalhe que eu tinha posto no papel acho que a primeira experiência que eu tô tendo em criar um personagem assim em pixel art então as limitações foram propostas para que ele seja como se fosse um espírito você vê que ele só possui a capa e o símbolo do clã dele atrás da capa mas ele não tem corpo ele é tipo uma alma com a capa do clã dele e essa é a ideia porque além de ser simples para poder animar animar ele andando ele parado seria também algo que eu conseguiria fazer como primeira experiência e aqui eu já comecei a desenhar um inimigo também que eu desenhei algo no papel só que no final quando eu fui colocar em pixel art não ficou tão legal então tive que começar a simplificar ele pegar essas partes brancas que seria o osso e fazer tipo uma divisão mas até que eu gostei do resultado não foi parecido com o que eu tinha desenhado a princípio mas foi até que interessante gostei do resultado sim e por último ali eu esqueci de gravar eu fiz mais um inimigo que eu gostei muito esqueci de gravar e esse está sendo o terceiro que era como se fosse a cabeça de uma broxa ou então a cabeça de uma aparição só que aí eu nesse eu sinto que eu viajei coloquei muito detalhe mas no final nem sei se vou usar no jogo em si mas até que com conceito legal esse eu não tinha planejado não e esses foram os inimigos três tipos de inimigos e o protagonista que eu consegui completar para botar no jogo foi bem divertido fazer esses personagens em pixel art muito muito mesmo diverti muito apesar da limitação do pixel escolher a resolução 32x32 apesar da limitação eu consegui realmente trabalhar alguns detalhes que eu nem imaginava que ia conseguir e cada pixel conta essa que é a melhor parte então minha primeira experiência com pixel para criar personagens foi fantástico eu gostei muito e pretendo sim continuar estudando trazendo estudos de pixel art aqui para o canal também e espero que vocês tenham curtido não se inscrevam se inscrever no canal e até o próximo vídeo valeu